Você é do time de pessoas que acredita que a grama do vizinho é sempre mais verde que a sua ou nem liga muito pra isso? Agradece pelas coisas que tem ou quer sempre mais e mais? É sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje, então chega mais e vem conversar! É engraçado como nós tendemos a acreditar que a grama do vizinho realmente é mais verde, que a vida do outro é perfeita. Mas sabemos que não é bem assim, né? Lá no fundo a gente sabe que isso não é verdade, ainda mais em tempos de redes sociais onde cada um apenas posta aquilo que lhe convém, momentos felizes, momentos de farra, momentos de festas, viagens, aquele luxo todo, sabe? Apenas alegria compartilhada, ou vai dizer que a tristeza o pessoal vive postando? Acho que é menos comum, né? Então, quem vê close não vê corre no fundo, sabe? A gente não sabe como é que tá sendo realmente aquela viagem do outro. Às vezes foi com uma galera péssima, sei lá, você não sabe o que é que ele tá comendo, não sabe como é que está, mas tá postando a foto ali que tá num lugar diferente. E às vezes não é bem assim, você tá em casa vendo isso e pode ficar meio desanimado. Não, sabe? Ninguém sabe. E se a pessoa, tipo, sei lá, tá almoçando um sanduíche, abrindo mão assim, tá um aperto pra celular viagem 12 vezes, o problema dela também, sabe? Eu acho que o mais importante é a gente olhar pra dentro de si, olhar pra nossa história, ver tudo que a gente conquistou, sabe? Quando a gente tem que meio que parar essa comparação que a gente faz com a vida do outro, sabe? Não é assim, a gente tá no nosso caminho, a gente tá seguindo o que a gente quer, teoricamente, né? Seguindo o caminho dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E a gente tem que olhar isso, se você olhar pra trás e olhar pra hoje, veja o quanto você evoluiu, veja o quanto você mudou, o quanto de caminho você percorreu, o que você já conquistou. Então, não desmereça as suas vitórias, por mais pequenas que elas sejam, por mais que você ache que, na verdade, aquela conquista é pequena, ela não é, sabe? É fruto do seu esforço, é fruto do que você vem batalhando pra você tá ali. Então, não ache que apenas a grama do vizinho é mais verde, não ache que, também, o seu jardim não está florido, porque ele está assim, obviamente, você tem que olhar, faça essa autoanálise, como eu sempre falo, né, que autoconhecimento é tudo. Então, faça essa autoanálise, realmente, veja o que você era antes, aonde você quer chegar, será que você está no caminho certo, todas as suas conquistas. Você pode ter tido ali alguns obstáculos, algumas curvas durante o caminho, mas fazem parte, afinal, dias ruins, dias bons, todo mundo tem, seja eu, você, o nosso vizinho. E quando eu falo vizinho, não precisa ser, necessariamente, o nosso vizinho de bairro, tá? Pode ser outra pessoa que a gente está só olhando a vida, às vezes a gente tende a idealizar, sabe, a vida do outro, principalmente a vida de famosos, de influências que a gente segue, é aquele relacionamento que é perfeito, de repente acabou e você fica, como assim? E eu queria ter uma meta, sei lá, se a minha meta era ter um relacionamento que nem aquele casal, e no fundo provou que não era, sabe, era um relacionamento normal, como qualquer um pode ter nessa vida. Eu acho que a gente precisa parar, realmente, de ficar comparando a nossa vida, até porque isso pode desencantear alguns sentimentos ruins, né, tipo inveja, a gente pode ficar com baixa autoestima, a gente pode também ficar cabisbaixo, depressivo, enfim, não se compare. Sério, se puder, assim, lhe dar um conselho é não se compare, apenas olhe com você, olhe pra dentro de você, sabe? Você é que deve ser sua maior inspiração, você é que deve ser seu maior, tipo assim, é por mim que eu vou lutar, é por mim que eu vou atrás, óbvio que é bacana a gente compartilhar com outras pessoas, mas assim, cada um tem sua história, cada um sabe suas lutas, cada um sabe suas limitações, cada um sabe suas conquistas, então, por favor, não se desmereça, valorize quem você é, valorize a sua história, valorize tudo que você conquistou, se você acha que ainda não conquistou tudo que você quer, tudo bem, mas apenas, assim, sabe valorizar o caminho que você tá, sabe você tá no caminho certo, então, ok, apenas segue, é isso aqui que você quer, então, valorize, sabe, a pessoa que você é, porque não nascemos perfeitos, na verdade, eu acho que a gente nunca vai ser perfeito, mas eu acho que a gente tem que buscar a nossa evolução pessoal, então, se você tá no caminho, é isso aí, bola pra frente, esquece as comparações, eu sei que é difícil, principalmente quando a gente tem pessoas que ficam, você viu que fulano passando um concurso, você viu que fulano fez isso, você viu que fulano tá viajando, você viu que fulano casou, é horrível, porque essas pessoas não entendem, às vezes, elas podem não fazer por mal, mas elas também podem fazer por mal, e às vezes a gente fica com aquilo na cabeça, então, abstrai, 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 e simplesmente segue sua vida, tenta esquecer pessoas que fazem assim, né, mantém afastado, na verdade, pessoas que usam isso, eu sei que às vezes é da própria família, é um pouco complicado, mas apenas segue a sua trajetória, valoriza a pessoa que você é, faça um brand pra você mesmo, então, é isso aí, conquiste, e eu te convido a continuar essa conversa lá no podcast do Vem Conversar, que você sabe que lá a nossa conversa é um pouco maior, então, basta procurar pelo Vem Conversar no seu agregado de podcast preferido, e lá a gente conversa, e já sabe, né, se beber, não ligue para o ex, se chorar, chame a amiga, e se precisar, vem conversar!